A CIDADE NO BRASIL 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 para o social, ou seja, morar debaixo do mesmo teto e ali então trazer a solidificação, ou seja, que é o ato sexual, reafirmando então essa unidade, essa aliança. O que nós temos percebido hoje em dia é que a sociedade e o príncipe desse século está levando as pessoas a fazerem o inverso. Primeiro você vai para o social, ou seja, vai morar junto, talvez se vai dar certo, depois lá na frente, vamos regularizar então. Depois busca a benção de Deus. É, regulariza no aspecto cartorial e depois pede uma benção de alguém. Agora, vale ressaltar aqui que um relacionamento de 30 anos, isso é mais do que um casamento. Então o simples fato de, aliás, buscar o papel, a legalização, é um fato comum, simples. Já está mais do que certo que os dois se querem, se desejam, estão juntos há 30 anos. Então eu também compartilho dessa opinião e acredito que é só ir num cartório, pelo menos teoricamente falando, parece que nada os impedirá de fazer isso. É, com certeza. Tem mais perguntas aqui. Aqui eu frequentei a Umbanda, uma pessoa anônima que não se identifica, eu frequentei a Umbanda desde que nasci, há mais de 20 anos, infelizmente. Me converti há mais de 10 anos, mas ainda assim não consigo ter um relacionamento sério. Eu quebrei a Umbanda, fiz cura interior e afins, mas ainda tenho um problema nessa área. O que devo fazer? Aqui tem uma pergunta relacionada a Umbanda, mas às vezes, pastor, eu vou dar uma contribuição pessoal aqui. Às vezes as pessoas também atribuem tudo ao passado de uma maneira, já quebrou, já fez cura interior e às vezes não é nada relacionado a isso, é uma questão pessoal. Escolhe demais ou tem dificuldade mesmo na comunicação. Estou errado? Sim, não. O problema é esse que a pessoa, a gente trabalha, eu falo assim, a sombra. A pessoa tem que ficar livre dessa sombra que ele traz do passado. Já foi tratado, mas sempre está com medo de que ele voltasse. Ele tem uma sombra psicológica, então ele tem que tirar essa sombra psicológica, tá? Aí ele tirando isso, ele tem que ver que já resolveu tudo. Então, se não está dando certo na vida sentimental e tudo, aí são outras coisas que tem que ser trabalhadas. Sim. São outras situações que tem que ser trabalhadas. Nessa questão aí, já passou por cura e por tudo, é a sombra. Sim. Aí a pessoa fica com aquela sombra, ah, será que eu passei isso e tal? Não. Já foi definido. É a pessoa que a pessoa, ela até fica querendo voltar ao processo, mas ela está querendo voltar. Isso é a sombra que ela carrega, você entendeu? Ela tem que ficar livre dessa sombra. Então, eu tenho a impressão que ela tem uma fé ao contrário, né? Como ela relaciona o passado dela ao presente, ela pensa assim, então, eu não tenho êxito em nenhum relacionamento por causa do meu passado. Aí ela acredita que não vai dar certo, isso pode influenciar também? Com certeza. A pessoa acreditar, começar um relacionamento acreditando que não vai dar certo. Eu falo três coisas, o passado a gente enterra, tá? O presente a gente vive, o futuro a gente ora. A Deus abençoar o futuro da gente. Então, passado acabou. Acabou. Não é? A gente enterra, igual nós fizemos aquela terapia aqui lá no cemitério e tal, né? Normalmente a gente leva a pessoa até enterrar até passado. Ela enterra, fica livre daqui, acabou a sombra, acabou tudo, você não precisa ficar vivendo isso, não. Ou relembrando isso, ela tem que tirar isso da mente dela, orar a Deus, para Deus desgravar isso. Sim. Tirar esse processo, tudo que houve e seguir em frente. Agora, a questão sentimental aí pode ser outros detalhes. Escolhas erradas. É, isso tudo vai, né? Aí tem que ver, aí tem que ir para a gente analisar. E para isso é legal você frequentar, você que está ouvindo aí e tem dúvidas detalhistas, é legal você entrar em contato com o Clínica da Alma, entre em contato no site, aliás, no Twitter, que é o clínica da alma, arroba clínica da alma, no e-mail, você pode mandar um e-mail também para os pastores, clínica da alma, arroba retosuper.com.br. Mas o atendimento mesmo, você pode ir até esse endereço que vai passar aqui embaixo, já não está passando, vai passar daqui a pouquinho aqui embaixo, e também ligar para eles a partir da uma e meia da tarde, já tem pessoal pronto para atender, até ali às sete e meia da noite, eles vão entrar, você responde o questionário, chega até lá, responde o questionário, o pastor Rogério sempre compartilha, muitas pessoas estão indo lá, sendo abençoadas. Aliás, o Ministério Clínica da Alma já daqui a pouco tem que expandir, expandir com força, porque realmente a procura tem sido muito grande, e não só a procura de pessoas com problemas, mas o resultado de pessoas que entraram lá problemáticas e saíram completamente restauradas. Isso é legal no Clínica da Alma. Pessoalmente a gente sabe que a gente tem alguns depoimentos, né? Eu posso depor aqui, que eu sempre vejo pessoas entrando lá e falando, olha, eu estou muito feliz pelo resultado. Então, que bênção, a gente receita mesmo, né? Isso é muito bom saber. Uma outra pessoa que não deixou o nome aqui registrado, coloca assim, eu e meu esposo vivemos, viemos de um namoro no mundo, namoro onde é liberado tudo. E depois que conhecemos o Senhor, fizemos a oração de desligamento do laço de alma. Só eu e ele, sem pastores. Eu me senti restaurada, mas estou com uma dúvida. Preciso procurar um pastor para ministrar sobre as nossas vidas? Ah, já respondeu, já. Se sente livre disso, ok. A única questão só é que às vezes as pessoas não sabem como fazer. Então, a gente está aqui para isso, mesmo no curso que a gente está dando, a gente explica como fazer, fazemos junto com as pessoas. Na clínica, o evento, a gente ministra esse tema normalmente e lá fazemos. Mas se a pessoa já fez, que rompe o Senhor. E vale dizer que não tem nenhuma palavra mágica que um pastor ou um líder vá falar. O que vale é o arrependimento das pessoas envolvidas, demonstrando a Deus que reconhecem tal pecado, tal situação, mas que se arrependem dele e que não querem fazer mais. O que vale é isso, o arrependimento é genuíno. Com certeza. Uma outra situação que a gente tem, uma pessoa que foi casada há nove anos e aí, antes deles casarem, o homem, o esposo teve relações com algumas, algum número de vezes, vamos dizer assim, umas cinco, seis, sete vezes com outras mulheres, mas daí ele deve fazer essa oração de renúncia sozinho ou acompanhado? Posso auxiliá-lo? Ou seja, a pergunta, ela é uma pergunta muito cabível. O pessoal está dizendo, essa pessoa que se relacionou com outras, agora está casada comigo, passou o passado. Certo. Tem que voltar lá, reunir com essas pessoas e quebrar esse laço ou pode ser assim, aqui comigo? Não, não, deixa eu te explicar como que nós fazemos normalmente lá no ministério. A pessoa cita, escreve no papel os nomes das pessoas, se lembrar, né? É, porque tem casos de pessoas que não lembram. É, não lembra mais, é coisa antiga e tudo mais, ou teve um relacionamento. Então, dá-se que você lembra, você nota os nomes e você faz essa oração, ou seja, quebrando todo o vínculo de alma que existiu com essas e aquelas que não são lembradas, pedindo que o senhor possa, então, tudo que é seu, que tenha ficado com as outras as pessoas lembram aquele exemplo que eu dei, como se pega um papel de uma cor e o de outra, você cola e aí depois você tenta descolar, partes das folhas ficam misturadas. No mundo espiritual é mais ou menos isso, isso é só uma forma de exemplificar. Então, o que a gente faz? Então, a gente pede para que todas aquelas partes das pessoas que ficaram com você no campo das emoções, dos sentimentos e espiritualmente também, sejam devolvidas no mundo espiritual, ou seja, você pede para que o senhor dê ódio aos anjos dele para que faça isso, que a gente não sabe como que é, mas a gente crê pela fé, né? E tudo que seu tenha ficado com a outra pessoa, que também seja trazido de volta, para quê? Para que você se torne inteiro novamente e as pessoas fiquem inteiras. Abençoa, libera no mundo espiritual, glória a Deus e sai para o abraço. Agora, a nossa telespectadora, a pergunta dela diz o seguinte, se o marido deve fazer com a esposa ou vice-versa. Se existe essa liberdade, esse nível de intimidade, não tem problema nenhum. Agora, tem que saber se é só você que quer ou se ele quer também. Você quer por ele também. Eu, particularmente falando, eu aconselharia, nesse caso, a procurar um líder, uma pessoa de confiança, porque vai que a pessoa cita o nome de alguém que era da família, que era amigo, etc e tal, e pode despertar uma situação muito pior. Falando nisso, deixa eu contar um fato que aconteceu muitos anos atrás, numa administração dessa, e assim, já estava no final, já era domingo, já estava encerrando um grupo pequeno, né, junto com ali um facilitador, alguém da nossa equipe, com uns 5, 6 pessoas ali. E aí, o rapaz que estava nesse grupo, junto com a esposa, ele disse assim, olha, eu preciso ainda falar uma coisa, que eu, isso aqui está no meu, está engasgado aqui. Aí, o facilitador disse assim, você tem certeza? É a hora de falar isso? Você já não, de repente é irrelevante? Não, mas eu julgo que é muito necessário falar. Ah, tudo bem, então, já que nós vamos para o encerramento, então fale. Não, é o seguinte, sabe o que é? É que, aí olhou para a esposa, estava do lado dele, assim, ela disse assim, sabe o que é? É que eu tive um relacionamento com algumas pessoas e eu preciso confessar isso, falou para ela. Aí ela disse, ah, é, não, pode falar, meu bem, porque eu me relacionei com a tua mãe, com a tua irmã e com não sei outra quem. Misericórdia. Aí ela pegou o tamanco assim, ou no grupo, e julgou. Misericórdia. Meu Deus. Aí fechou, fechou o grupo. Ou seja, é a falta de sabedoria para o tratamento. É por isso que eu acho. Tem certas coisas que tem que ser sábio. É por isso que eu acho que a pessoa deve procurar um terceiro, uma pessoa de confiança, um líder para fazer esse tipo de confissão, porque às vezes a gente pensa, a outra pessoa é muito espiritual, está preparada, mas não está, não. Não está mesmo. E Deus não vai trabalhar na destruição de nada para reconstruir, destruir uma família para reconstruir outra. Então, essas coisas não acontecem. Deus, ele é um Deus de muita paz, de muita perfeição. Aliás, a gente costuma dizer em casa que a paz é como um bom perfume, né? Todo mundo sente, todo mundo se agrada da mesma quantidade. Ninguém fica achando que um é um cheiro ruim, o outro cheiro bom. A paz, ela é excede o entendimento da gente. A gente tem uma estratégia para tudo, né? Porque muitas pessoas argumentam, a verdade, ela sempre tem que vir à tona, mas Deus tem uma direção para cada caso. Mas você vai encontrar muitos líderes também que, por causa de um pseudo, uma pseudo-sinceridade, né? Que acaba, na verdade, camuflando um legalismo, querem, porque querem que a pessoa saia contando tudo na vida dela para o outro. E, às vezes, o cara levanta a situação de 30 anos atrás que não precisava ser apresentado naquele momento ali.